Já conhece a Play Shop Games? O site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein jovens? Então não perde tempo não, corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera. Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja 100%. E é o seguinte, hoje eu quero falar pra vocês um pouco sobre PT Silent Hills, tá? A gente sabe que esse jogo teve uma demo que nunca foi adiante, né? Nada mais que aquela demo terrível, manicabulosa, da Lisa gemendo no ouvido do jogador, daquele feto na pia, enfim, uma coisa incrivelmente horrível, tá? Apesar do game ter sido um terror, né, que chamou bastante atenção, feito aí pelo Kojima e pelo Guilherme del Toro, galera, muitas pessoas estão acreditando que o game não iria sair, tá? Mas um post que foi vazado no Reddit, certo? Ele disse que o Kojima, ele tá sedento pra terminar esse jogo, tá, mano? Esse jogo, ele tá mais vivo do que a gente imagina. E sim, galera, pode haver anúncios de PT Silent Hills na The Game Awards no dia 12. Mano, imagina que da hora se a gente ver PT Silent Hills sendo anunciado de alguma forma na Game Awards, velho. Nossa, vai ser muito da hora, né, mano? Caramba, vai ser algo totalmente inesperado. Uma parada bastante interessante é que esse post que vazou, no post estava escrito assim, ó, tudo ainda não está resolvido, mas a Konami e o Kojima estão falando sobre coisas de pré-produção no momento. O acordo parece estar resolvido, tá? Esse acordo funciona da seguinte forma, galera. A Konami entrou em contato com a Kojima Productions, tá, sobre o PT Silent Hills, que é um game que os fãs, nossa, curtiram demais. E eu, sinceramente, foi um dos jogos mais cabulosos que eu joguei de terror. Então, sinceramente, velho, eu tô muito ansioso pra isso aqui. E aí, galera, no post, né, complementa falando que o Kojima realmente quer terminar o Silent Hill, tá, e acha que os fãs merecem o término desse jogo, que esse jogo fique pronto pra gente poder aproveitar essa maravilha. Então é isso, jovens, eu tô passando só pra deixar vocês antenados sobre as novidades, né, sobre as notícias, rumores e tudo mais. Lembrando, galera, que isso aqui é um post que vazou no Reddit. E a gente sabe que posts vazados do Reddit é 90% confiável, mano, tá? Tem muita coisa que vaza do Reddit que é praticamente oficial, certo? Eu torço muito pra que PT Silent Hills venha a ser anunciado de alguma maneira também dentro da Game Awards, né? O Resident Evil 3, ele não vai ser anunciado, como eu falei no vídeo passado pra vocês, certo? Uma coisa interessante também, que apesar de não fazer parte do vídeo, é que no Resident Evil 3 vai ser um pouquinho insano também a questão de que o Nemesis vai ficar escondido nos cantos da tela, tá ligado? Qualquer barulhinho que a gente fizer, ele vai correr atrás do Carlos ou da Jill e outra, ele vai ser muito, muito mais veloz do que o Carlos ou a Jill. Ao contrário do que a gente tinha no outro Resident Evil, a gente conseguia escapar dele de alguma forma. Mas o assunto aqui é sobre PT Silent Hills, galera, vamos cruzar os dedos, né? Tomara que esse jogo seja anunciado. Jogos como esse aqui não podem morrer de jeito nenhum, tá? Eu tô muito ansioso e espero muito ver mais informações sobre PT Silent Hills. Lembrando que todas as informações que forem aí, né, divulgadas em breve ou atualizações ou novidades, eu compartilho aqui com vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham um fim de semana produtivo e abençoado. Tudo de bom sempre e vamos torcer pra PT Silent Hills ser anunciado em breve de alguma maneira. Tchau, gente. Tchau, gente.